Mas aí você vai só supor. Suponha que você tenha um sinal assim. Pô, que maravilha! Certo? Esse é o sinal F. Pode ser de T agora? Só pra gente exercitar a nossa abstração de que X pode ser X, T pode ser T e tudo mais. Então aqui tá o nosso F de T, tá bom? Esse é o nosso sinal ao longo do tempo, ou ao longo do genoma, sei lá. Muito bem. Aí a gente tava feliz e contente porque a gente tinha uma teoria que dizia o seguinte. Se eu conseguisse calcular a derivada desse ponto, eu ia perceber que o ângulo aqui é gigante. E depois ele volta pra cá e fica baixinho de novo, da ordem de zero. E aqui também ele é da ordem de zero se o meu sinal não tivesse esse monte de ruído. Mas a gente já aprendeu a lidar com isso. A gente sabe que se eu pegar F de T convoluir com uma gaussianinha de T também, eu posso obter um sinal filtrado, smooth, mais suavizado, que eu tô chamando de F2zinho de T. Muito bem. Newton, vamos botar um pontinho em cima, tá bom? Em vez... Ah, e é... Nossa, esse vai ficar legal porque é F2 ponto. Um F2 ponto. Em vez de obter o F2 ponto assim, pra eu depois, mais tarde, conseguir fazer, aliás, o gráfico ficaria alguma coisa desse tipo aqui, porque a gente já sabe como é que fica. Fica uma coisa que sobe, depois volta pro zero, depois desce e depois volta pro zero. Em vez de fazer uma coisa desse tipo, eu posso usar as propriedades da convolução que dizem que isto é igual a F de T, sinal do jeito que tava convoluído com a gaussiana derivada. Muito bem. Posso fazer isso? Posso fazer isso. A gente vai obter um gráfico desse tipo. Mas a gente pode ir além. A gente pode ir além. Em vez de fazer isso, a gente pode usar outra propriedade mágica do cálculo que a gente aprende quando a gente tá no prazinho, que é o seguinte. Seja uma função qualquer. Ops, não ficou legal. Seja uma função qualquer. Essa, por exemplo. Vou... Que eu vou chamar de Y de T. Qual é a propriedade que este ponto, este ponto e este ponto apresentam? A derivada aqui é zero. O ponto de máximo ou de mínimo é exatamente onde a derivada é zero. Percebe? Imagina que você tem um negócio... Vou fazer de outra coisa pra ficar didática. A derivada não é azul. A derivada é essa daqui. É zero, certo? Zero. E zero. Concorda comigo? Isso é clássico do mundo. Isso é... Isso é... Prezinho a gente vê isso com a dona Matildes e tal. Muito bem. Então, os pontos T estrela. Que nesse caso são três. Tais que... Os pontos T's onde a derivada de Y em relação ao T são iguais a zero. Todos os T estrela que resolvem... Todos os T estrela que quando você põe na derivada de Y em relação a T dá exatamente zero, são max ou min, certo? Ou min porque a gente não sabe se ficou... Se ficou zero porque parou de descer ou se ficou zero porque parou de subir. Mas tudo bem, isso dá pra resolver mais tarde. Então, por que a gente não faz o seguinte? Em vez de pegar esse gráfico aqui, por que a gente não deriva ele e já acha esse ponto e esse ponto? Como sendo onde a derivada dá zero? Ah! Como é que é? Peraí. Você tá querendo pegar o gráfico. Derivar os... Derivar, derivada. Derivar, derivada? Muito bem. Sabe como chama isso? Virar um breakpoint. Exatamente. Sabe como chama isso? Laplaciana. Laplaciana. Porque essa parte de informação é o de quem só e quem der. Ah, é só olhar pra trás e pronto, né? É só olhar pra trás e ver se era negativo. Lembra? O zero tava aqui. Era só... Se o anterior era positivo ou positivo. Era só ver se era negativo ou positivo. Então tá, ele já contou o fim do filme. O fim do filme é o seguinte. Faz atenção. Imagina que você tem aí esse gráfico. Não te perguntei da onde que ele veio. Se eu quiser achar o máximo e o mínimo dele, basta eu achar os pontos B1 e B2. tais que a derivada aqui é zero. Certo? Só que esse gráfico já era uma derivada da gaussiana. Porque se esse gráfico já era isso, então a derivada da derivada, que agora eu vou precisar de uma cor nova mesmo. A derivada da derivada, vamos ver, um roxo. Pode ser um roxo a derivada da derivada? Se eu quiser derivar isso aqui em relação ao tempo. E achar todos os breaks, todos os tempos, todos os tais que a derivada da derivada é igual a zero, eu já vou ter o breakpoint direto. E aí eu não caio também no problema de ter que achar qual é o máximo que é final. Lembre-se, nosso sinal não é contínuo. Ele é um monte de pontinhos. Você vai ter que descobrir qual é o máximo. Talvez esse negócio seja mais fácil. É isso que as pessoas fazem. O Laplaciano da gaussiana. Por isso que é o Laplaciano of the Gaussian. É um método clássico também do mundo da... É o log. Não, não é o log que você está pensando. É o Laplaciano da gaussiana. Agora, o Laplaciano, senhores, é um negócio n-dimensional. Ninguém chama de Laplaciano quando é unidimensional. Você chama de Laplaciano quando a coisa é 2D e tal. A derivada dupla da função em relação a x, mais a derivada em relação a y e tal. Esse é o verdadeiro Laplaciano. Nós estamos fazendo um abuso de linguagem aqui só para parecer com o que os caras fazem em análise de imagens. Então, eu encontro os pontos de mínima e máxima. Só que para dizer se ele é um ponto de mínima ou de máxima, eu vou ter que acessar a informação anterior que eu tinha anteriormente. Sim. Da primeira derivada. Da primeira derivada. Então, ó. Não estou brincando. Parece piadinha, mas não é. Não precisa da primeira. Pode ser da segunda também. Só olhar para o anterior. Não. Ah, é verdade. É verdade. Porque esse... Bom, peraí. Peraí. Vamos devagar. Peraí. Então, peraí, 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 peraí. Quer dizer, então, que eu posso fazer... Não, isso aqui não era o G. O G é a gaussiana. Eu já estou estragando o negócio. Nossa, peraí, peraí. Nós vamos fazer isso aqui, mas não é bem isso. Peraí, peraí. Vamos apagar. Isso aqui... Tá, a ideia já ficou, né? Mas vamos apagar para ficar certinho, senão depois em casa, quando você faz T de novo, vai dar tilt na cabeça. A gente estava aqui, gerando esse. Sabendo que isso é verdade. Ora, porque se isso é verdade, então, aplicando exatamente o mesmo teorema, a gente pode dizer que derivada segunda de F de T convoluído com G de T, e essa é a notação para derivada segunda. É uma das notações? Também podia ser D, em vez de D, podia ser um D, ou poderia ser F, T, U, dois pontos. Ah, entendeu? Juro que não estou de sacanagem. Isso é uma notação conhecida, que reflete mais ou menos o seu estado agora, depois de tudo isso. Isso é uma notação conhecida. Esses dois pontinhos é a segunda derivada. Então, a segunda derivada, ponto, ponto. Aliás, a gente só usa pontinho quando é T, tá? Quando é X, o nego não usa. Tradição... Por que os nomes dos bichos têm que estar em itálico? Porque é, porque todo mundo falou que vai ser e pronto. Então, é a mesma coisa, tá? Por isso que eu gosto mais desse aqui. Ou se você quiser fazer assim, D, dois, operador aplicado duas vezes em relação ao tempo, de F, de T, U, também pode. Mas o problema é que se você escrever desse jeito, o nego vai achar que você sabe o que você está fazendo. Melhor você ser mais criança, assim, para o nego não abusar de você. Depois falar, ah, como você manja de operadores aplicados duas vezes? Não, não. Eu só estava querendo dar uma de gostoso. Não é o caso. Eu não manjo nada. Vamos devagar. Muito bem. Esse F aqui, se funcionou o teorema daquela outra vez, esse aqui vai funcionar igualzinho. Então, eu te garanto que isso é igual a isso aqui, dois pontos, convoluído com G. Ou F convoluído com G, dois pontos. Afinal, é a mesma coisa, não é? Vale para uma derivada, vale para duas derivadas. É só aplicar de novo, de novo, de novo, quantas vezes precisar. Mas vai convoluir de novo? Não, não, não. Isto é igual a isso. Tá, tá, tá. Ah, tá, tá. Beleza. Entendeu? Então, agora a gente tem que achar qual é a derivada segunda da gaussiana, para daí convoluir com o sinal original. Só que agora... Só pegar a derivada e ver a derivada dela de novo. É. A derivada da derivada. É só fazer derivada. Derivada de G em relação ao T. É. Derivada de relação ao T. De derivada de G em relação ao T. Esse aqui você já sabe. Você sabe fazer. Aí você pega esse e deriva de novo. Adivinha quem vai fazer isso hoje à noite? Vocês. Isso mesmo. Esse é o desafio de hoje. Na verdade não. O desafio de hoje é fazer isso aqui. É terminar de ontem. É terminar de ontem. É fazer esse... Ah, mas cada dia a gente tem um desafio novo, né? Detectar os breakpoints. Ah, fora aqui, né? Porque realmente o que você quer é detectar os breakpoints. Então não acabou ainda. Quando você fizer isso aqui... Eu vou botar para o meu azul, que eu gosto de azul. Quando você fizer tudo isso aqui... Quando você fizer F... Você não vai fazer F til dois pontos. Isso aqui é uma coisa equivalente a isso. Lembra, isso aqui é mentalmente mais fácil de entender. Você tinha um sinal... Você filtrou ele... Aí você pegou a derivada... E depois você pegou a derivada da derivada. Certo? Isso aqui é mentalmente. Você não quer fazer isso na prática. Porque na prática isso é ruim de fazer. Na prática o melhor de fazer é... Porque como se demonstrou matematicamente que isso é igual... O melhor é você fazer... O F convolvido com o G duplamente derivado. Tudo bem? E aí, quando você tiver essa... Exatamente. Vem essa função aqui. F tilzinho... Chateado. F tilzinho abalado. De T. Descobrir quais são os T's... Quais os T's... Qual T... Não, peraí. Vamos fazer direito. Ficou esquisito. Quais os T's... 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 B1... E um B2. São seus T's estrela, vai. São justamente os pontos de Breakpoint. Agora, pra descobrir se ele é pra cima ou é pra baixo... Você pode ou olhar o F tilzinho, uma derivada só... Ou simplesmente pegar esse aqui e olhar se ele... Se ele cruzou... Se ele cruzou o zero descendo... Ou se ele cruzou o zero subindo. Tudo bem? Faz sentido? Deu pra entender o desafio? Aí vai ficar bem mais fácil. Então, olha só o que nós estamos fazendo, na verdade. Isso aqui é clássico, em tudo quanto é livre de segmentação de imagem, tem isso. Então, basicamente, só recapitulando o que a gente fez. Tinha um sinal. Tinha um sinal. Você substituiu esse sinal por a derivada do sinal, que vai ser uma coisa assim, volta para o zero e volta para baixo. E aí, não contente com isso, você derivou a derivada para obter um negócio que faz vup, passa no zero, está vendo aqui? E vup, passa no zero aqui. Agora, o que acontece aqui no meio, eu não sei, tá? Não tenho muita intuição para isso. Provavelmente vai ser zero, não sei. Vamos ver o que acontece. Mas o que importa é isso aqui. Acho que vai ter outras ondinhas. Mas, enfim. E aí você acha todos os pontos onde isso aconteceu e pronto, teremos segmentado o nosso sinal. Não é legal? E acabou o curso. Tchau.